Bom dia pai, bom dia amor, você está aparecendo aí no cantinho, e aí pai o que você está fazendo? Estou descascando uma laranja, champanhe, olha o que aconteceu com a casca Vamos fazer uma mágica? Vamos fazer uma mágica Pode gravar Então gente, ontem conversamos com o papai, hoje vamos conversar um pouco com a mamãe Minha mãe também é cardiopediatra, para quem não sabe, tem até um vídeo com ela aqui no canal contando toda a trajetória dela, a história Que é até um dos vídeos mais vistos aqui do canal, vocês gostaram muito, já faz bastante tempo Mas hoje, mãe, dá um conselho para quem quer fazer medicina ou já é estudante de medicina Bom, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que gosta, tem que ter muito prazer naquilo que faz Então se você gosta de ser médico, gosta de trabalhar com isso, a profissão médica, ela é uma profissão que nos traz, ela nos traz desafios Nos traz recompensas, mas você precisa gostar, porque se você não gostar, ela vai ser extremamente dolorosa Então, precisa gostar, é a primeira coisa, eu acho que isso vale para toda a profissão, não só a profissão de medicina Você tem que ter prazer naquilo que você faz E se você tem prazer, fica fácil, fica leve, fica divertido A gente não pensa muito no que vai ganhar, e a recompensa vem de qualquer maneira Eu tenho uma frase do meu pai, que eu acho que ela vale ser repetida Se você desejar ser lixeiro, apenas seja o melhor lixeiro do mundo É isso, beijos E você, pai, o que acha de tudo isso? Maravilhoso O barulho da máquina ao fundo é apenas um brinde, né? É a vida real, né pai? É a evolução humana É a evolução humana? Tecnológica Vocês têm me perguntado muito, muito, muito nos vídeos De onde vem minhas inspirações de looks, né? Eu tenho mostrado sempre os looks nos vídeos Gente, o Pinterest Sempre, de tempos em tempos, tô dando uma olhada O que que tá tendo de looks por aqui O que mais aparece E aí, a partir disso, eu vou escolhendo os looks No geral, todos os anos, aparecem mais ou menos as mesmas coisas Então, se tu compra peças clássicas, assim, mais básicas Tu consegue usar por muito tempo, mesmo se inspirando aqui A única diferença é a forma de usar Por exemplo, antes não tava usando com cinto, né? Então agora eu tava usando com cinto E coisas assim Isso que vai modificando Mas, no geral, é sempre mais ou menos a mesma coisa Olá, gente Bom, meus pais já foram Eu e o Rafa já demos uma descansadinha Agora ele foi lá na casa dos pais dele Levar umas roupas pra secar Porque aqui no nosso EP As roupas não secam muito bem Então a gente tem levado lá nos meus sogros Pra a roupa secar melhor E não ficarem com aquele cheiro, sabe? De cachorro molhado Ah, enquanto eu tô arrumando aqui o meu closet A minha baguncinha Quero... Ai, comprei um pijaminha novo Comprei umas meias também Que eu fui no shopping agora É... enfim Quero conversar com vocês sobre uma coisa Eu tava assistindo um vídeo hoje Sobre hábitos de alta performance E aí... É... A pessoa que estava falando no vídeo, né? Começou a falar sobre hábitos que são ruins na alta performance Fez uma conta de quantas horas assistindo TV É... que assistir TV é muito ruim Quantas horas você passa a assistir em TV E... enfim Ele falou sobre várias coisas Sobre hábitos de alta performance E eu sei que eu sou considerada uma pessoa de alta performance Mas ao mesmo tempo Eu sei que em vários períodos da minha vida A alta performance me custou muitas coisas Então é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês Acho que vou até mandar vocês de lugar Que aí vocês conseguem me ver assim um pouco melhor Enfim Vamos lá Enquanto eu guardo as coisas aqui E vocês não estiverem conversando É... É muito bom ser de alta performance Todo mundo quer ser alta performance Assim, num geral, né? Sim, todo mundo acha Quer ou gostaria Ou já imaginou como seria ser uma pessoa de alta performance O que é ser uma pessoa de alta performance, né? É aquela pessoa, entre aspas, que dá conta de tudo Que consegue fazer tudo Mas... Ela comparou com um astronauta, por exemplo Porque, teoricamente, um astronauta é uma pessoa de alta performance Estudou muito Ou se dedicou muito E o que essa pessoa faria no seu... O tempo livre, né? Por exemplo Mas, gente... Você acha que... O hábito de... Todos os dias Você sentar com seu marido Pra assistir uma série Passar um tempinho do seu dia com ele Um dia que foi super corrido Que você passou fora Que você treinou Que você se alimentou bem Você acha que se você passar uma Uma hora e meia Duas horinhas por dia Do lado do seu marido Assistindo um filminho que ele gostaria de ver Uma sériezinha Fazendo um cafunazinho na cabeça Que isso não é um hábito de alta performance Ou que seja um tempo pra você Que você gosta de assistir A sua sériezinha Ou seu filmezinho Uma hora por dia E isso não impede que você faça outras As outras coisas que você precisa fazer Ou se propôs a fazer Você acha que isso não é um hábito De alta performance Quero saber a opinião de vocês Você acha que ter tempo de qualidade Com a sua família Não é um hábito de alta performance Às vezes a sua família É o meu seu marido O meu marido é a minha família agora E aí? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês Você acha que você tirar um dia Pra você não fazer nada Pra você descansar a sua cabeça Pra você descansar seu corpo Pra você cuidar da sua casa Pra você organizar as suas coisas Não é um hábito de alta performance? Eu acho legal refletir sobre as coisas Que a gente escuta, sabe? Antigamente eu levava muito Muito à risca As coisas que eu ouvia na internet Principalmente de vídeos Gringos De meninas gringas Que ensinavam sobre organização Produtividade E eu inclusive reproduzi muitos desses vídeos Eu adaptei pra realidade brasileira Adaptei pra minha realidade E contei pra vocês tudo isso Mas e o tanto que isso me custou Em relacionamento com a minha família Em relacionamento com os amigos Enfim Então eu quero que vocês pensem também Se ter esse tempo de qualidade Se fazer as coisas mais Com um pouco mais de tranquilidade Menos na correria Também não é um hábito de alta performance Quero saber de vocês Realmente quero Porque A alta performance Às vezes Nos custa Muita coisa E me custou muita coisa já Eu tenho consciência disso Hoje É muito bom chegar onde eu cheguei E conquistar tudo que eu conquistei Sim, é maravilhoso Não tenho dúvidas disso Mas ao mesmo tempo Eu tenho consciência Do tanto que me custou E eu não sei Se as pessoas que estão entrando nessa vida Têm essa consciência É isso que eu quero alertar vocês Você tem essa consciência? Enfim Me contem nos comentários Por hoje Eu vou encerrar o vídeo Eu espero muito Que vocês estejam Tenham gost Estejam gostando Dessa nova fase do canal Mostrando um pouco mais A minha vida Enfim Eu sempre mostrei várias coisas Mas nunca fui tão assim Aberta talvez Então eu espero que vocês estejam gostando E se você está gostando Me conta aqui nos comentários E é isso Um beijo E até amanhã Tchau Tchau